Dono de uma das maiores vozes da música baiana, Neto LX é um cantor que tem história na rochadeira Onde nas suas letras de música ele esbanja o luxo, ostentação, vaidade, mulheres Mas será que no dia a dia Neto LX esbanja tanto assim? Hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Neto LX Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Dei sumida aí com um pouco sobre notícias de a rochadeira e hoje já voltei com tudo Trazendo aí a vida milionária de Neto LX, o que é que Neto LX ostenta em suas redes sociais Em seu perfil oficial no Instagram, no Facebook Então hoje eu vou mostrar pra vocês a vida milionária de Neto LX Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Eu baco, eu baco, porque eu sou dono do banco Tamo junto rapaziada Pau, pau, pau minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então rapaziada, nós sabemos que Neto LX é um cantor de arrochadeira e ostentação Que ficou bastante conhecido na Bahia e em todo o Nordeste brasileiro Com a música Gordinho Gostoso Que ele fazia assim, uma tipo que, uma abreviação Ele falava que ele era o Gordinho Gostoso e nas suas redes, suas músicas Ele sempre inclui um pouco de ostentação Ficou bastante conhecido também na Bahia como o cara da ostentação O cara que tem mais dinheiro aí Porque o cara ostenta demais nas suas redes de músicas e nas suas redes sociais também Sempre ele posta lá algumas notinhas de sei e tal Teve um vídeo dele que viralizou recentemente também Foi que ele estava em um quarto lá, dançando assim Jogando umas notas de 100 pra cima Se eu tiver esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês Eu acho que eu tenho Então, vamos lá um pouco desse vídeo pra vocês verem Então rapaziada, quem não se lembra que Neto LX Deu uma entrevista pro programa do Luciano Huck Falou que aquela mansão lá em Teixeira de Freitas, na Bahia Era a dele, cara É assim, uma mansão muito top Eu tenho algumas fotos aqui dessa mansão lá em Teixeira de Freitas Do cantor, porque assim, Neto LX Bonada, hein? Então eu tenho algumas fotos aqui Vou deixar aqui aparecendo pra vocês Porque assim, Neto LX canta muito E assim, é dono de uma grande, hein? Porque o cara ostenta demais em suas redes sociais Então vou deixar aqui a foto da mansão dele Lá em Teixeira de Freitas, na Bahia Pois é, rapaziada, muito linda a casa de Neto LX, hein? Neto LX ainda tem uma casa em Ilhéus, no sul da Bahia Porque assim, o cara gosta muito de praia, né, cara? Porque sempre nós vemos Neto LX postando foto aí em suas redes sociais Então também ele tem uma casa lá em Ilhéus Mas eu tenho uma foto aqui pra mostrar pra vocês Mas eu sei que ele tem casa lá em Ilhéus, no sul da Bahia Já que lá é a terra natal de Neto LX Recentemente também eu trouxe a história dele aqui no canal Se você não viu, vou deixar o link na descrição Que é pra vocês passarem lá e poderem conferir Então, rapaziada, Neto LX tem uma casa lá em Teixeira de Freitas Na Bahia e também tem outra casa em Ilhéus, no sul da Bahia Na beira da praia, né? Porque Neto LX, luxo, fama, dinheiro Tudo é com Neto LX Pois é, minha rapaziada E se você não sabe, Neto LX é um cara que curte muito o carro mesmo, velho Vira e volta ele tá com um carro novo no mercado Tem um tempo passado aí que eu conversei com ele E ele me falou Cara, eu sou um cara que sou apaixonado demais por carros E assim, sua garagem Neto LX já ostenta lá Com uns carros muito, muito top Ele deixou também recentemente aí uma selfie Em sua casa aí com dois carraças Recentemente não, tem uma época já Mas assim, o esportivo, ó Top de linha Então ele deixou essa foto aqui também Vou mostrar essa foto aqui pra vocês Vamos lá Pois é, viu rapaziada Só queria ter um desse aí Só pra me desfilar aqui na avenida Com o paredãozão de som No fundo Eita porra, essa é bom demais Então rapaziada, pra vocês verem aí, ó O cara tá cheio da bala Mostrando esses dois carraços dele aí na garagem Que selfie, hein Neto LX Muito bom Pois é, Neto LX ainda ostenta aí Suas redes sociais Com a bela de uma BMW Muito linda Eu vou deixar a foto dela aqui Aparecendo pra vocês Também Neto LX é dono De um Camaro vermelho Que ele participou até do clipe Que eu deixei no finalzinho do vídeo Ele participou Vou deixar as imagens do clipe também aqui Aparecendo pra vocês Esse Camaro é muito top Assim, cara Que Camaro, hein Neto LX Participou até do videoclipe dele Porque o Camaro é muito lindo Neto LX ainda é dono de um triciclo Muito top triciclo dele, cara Gosto demais do triciclo Que moto pra minha vida, viu E Neto LX ainda ostenta com esse triciclo Vou deixar aqui também aparecendo na telinha Pra vocês verem Pois é, velho Pra você ver Neto LX ainda é um cara que ostenta ainda Com ônibus da sua banda Porque cantor de arrochadeira Não é muito assim De ter muito ônibus Talvez porque o mercado não está Muito favorecendo Por cantores comprar ônibus Mas mesmo assim Neto LX ainda ostenta aí Com seu ônibus Vou deixar aqui também Uma foto dele aqui pra vocês verem Porque ônibus Neto LX É muito top O gordinho mais gostoso do Brasil Pois é, cara E outra coisa que não pode faltar Com certeza em Neto LX São seu cordão de ouro Seu relógio aí, velho Seu cordão que é avaliado Em mais de 100 mil reais O seu lucro em geral Porque Neto LX é um cara Que só onda na pala, né, velho Cara, só onda pesadão É cordão de ouro Relógio de ouro É boné, é top É tênis Não pisa no meu boot Só onda ostentando, hein Então vamos ver aqui também Uma foto aqui Só dos seus cordões preciosos Pois é, rapaziada Esse for só um pouco aí Pra vocês verem Como é a vida luxuosa De Neto LX Que é o cara Ostenta demais E assim, gente Eu espero que vocês Tenham gostado mesmo Desse vídeo, velho Se gostou, por favor Dá aquele like aí Pra tá fortalecendo Se inscreva no canal E ative as notificações Que é pra você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Beleza? Muito obrigado Por você ter assistido o vídeo Até aqui E eu espero você No próximo vídeo Esse foi um pouco aí Da vida milionária De Neto LX Acredito eu Que ele luxa muito mais ainda Muito obrigado, rapaziada E aí